Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano, então inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, comentário e fique por dentro dos bastidores do Leão da Ilha. O Esporte anunciou oficialmente nesta terça-feira 11, a contratação do zagueiro Fábio Alemão. Como falamos anteriormente em nosso canal, o jogador aguardava a realização de exames e testes médicos para assinar contrato com o Leão, e já trabalha normalmente com o restante do elenco rubro-negro. O jogador de 25 anos chega com contrato em definitivo com o Leão até o final da Série B 2022. O jogador havia encerrado o contrato com o operário ferroviário do Paraná, clube pelo qual atuou na Série B 2021. Pelo clube paranaense, Fábio Alemão teve sequência pela primeira vez na carreira. Titular regular, o defensor atuou em 45 partidas e marcou 3 gols. Antes disso, acumulou passagens por Pelotas, Bahia e Paissandu. Na sua primeira entrevista como jogador do Leão, o novo número 3 do esporte, falou sobre seu sentimento ao acertar com o rubro-negro pernambucano. Tô muito feliz em poder estar vestindo essa camisa gigantesca do futebol brasileiro. Espero que seja um ano muito abençoado e que a gente consiga conquistar os nossos objetivos. Sou um jogador do futebol do Rio Grande do Sul, com muita força, mas também gosto de jogar com a bola. Isso se encaixa muito com o que o professor pede, então acho que vai ser um grande ano, tanto individualmente como coletivamente, disse o Fábio Alemão. O jogador ainda falou sobre a longa negociação com o clube, que se iniciou ainda no último mês de 2021, mas só foi concluída nesta semana. Toda a negociação partiu da conversa com o Jorge Andrade. Passamos um mês conversando, acertando detalhes e fiquei muito feliz que teve um desfecho positivo. Com certeza já tive o primeiro contato com o professor. Ele é um cara, como a gente diz, muito gente boa, franco, honesto e trabalhador. É um cara de fácil conversa. Foi muito boa a primeira conversa, espero que seja um ano muito bom, encerrou. No caminho inverso ao de Fábio Alemão, está o volante Betinho. O jogador é mais um dos que atuaram com a camisa do Leão em 2021, que não está nos planos do clube para a temporada 2022. O problema maior é que diferentemente da maioria dos jogadores que foram dispensados pelo Leão, o volante tem contrato longo com o Leão, até 2024, e o clube tem pendências financeiras com o atleta. De acordo com o próprio jogador, em entrevista ao portal, o liberal, ele e o clube estão em negociações para a resolução dessas pendências financeiras, a fim de oficializar a rescisão desse contrato. O esporte já falou aos meus representantes que não tem interesse no meu trabalho em 2022. Por isso preciso primeiro resolver essa situação com o clube, para depois decidir meu futuro, já que o esporte deixou claro que não tem interesse na minha permanência, disse Betinho. O jogador também confirmou que recebeu sondagens de clubes do Brasil, inclusive de equipes que disputam Série A e Série B, mas que ainda precisa resolver algumas pendências financeiras com o esporte. Especula-se que um dos prováveis destinos do jogador pode ser o CSA de Alagoas. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu like, comentário e compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros, para ficar por dentro de todas as notícias dos bastidores do rubro-negro pernambucano. Vídeos novos todos os dias. Até a próxima!